Que traz o verão E eu vejo lembranças Do meu coração O que comeis não são ervas, não São graças dos olhos do meu coração De ervas susmantentes Que traz o verão E eu vejo lembranças Do meu coração São os cantos da cor do irmão Assim são os olhos do meu coração Que te estendes com bruna bela Ouve a esquimela Posso nós pedir-nos E ervas susmantentes Que traz o verão E eu vejo lembranças Do meu coração O que comeis não são ervas, não São graças dos olhos do meu coração E eu vejo lembranças 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 Obrigado.